O que é que morre é essa vida? O que é que morre é essa vida? O que é que morre é essa vida? Nas copas! Vamos atentar para as passos paulistas e o próximo é relato surplista. Seixou, vitória mista! Cadê? Cadê? Seixou, vitória mista! Cadê? Vamos com a vela, a discussão de um tchut, um tchut, um tchut, um ar, de miranda, e tchut, um chup, um ar, de olanda, dos recrativos, check-up. Despedida dos lanta, ouçamos sua atenção, os direitos, pernas e pernas e pernas. Sejamos, o bom, 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 o bom. Adoro os nomes. Aqui, como é que seu nome? Tá perdendo, meu amigo. Fernanda, ó, como é que é? Tome, do coração, o que é? Meu amigo do coração, uma, uma cachorra, meu amigo do coração. Ah, o sorriso, a senhora Maria, minha amiga do coração, você é minha amiga de condição. Como é que você chama, a tchut, a rosa? Você? Ok, você? 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 Agora eu vou falar, todo mundo falar, eu! Quando eu falar, agora o nome, todo mundo, quando eu falar. Vamos fazer chama, todo mundo falar, eu! Vamos fazer chama! Ah! Ó, senha, de coisas como o rap, imã, 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 imã. Ah! E nem? Na santa forma, é, nos américa do Vira, efetiv ним. Não vai, de novo pannexia, aqui ó! Aqui recom! Tanto lá, santa forma, os américa de pão. O que é, em morra, nessa vida? Vocês! Tanto mais hipótese, no diffusion. O que é, em morra, nessa vida? Isso é provável que só é possível filosofar em arepa Mas você tem uma ideia de vida, é melhor fazer uma canção Isso é provável que só é possível filosofar em arepa Isso quer dizer turístico, raio de vencer a ser medo E o recolta do recolta do recolta do recolta do recolta A liberia passa e eu não tenho tempo, tem que ser do pátrio, tem que ser do placa A liberia passa e eu não tenho tempo, tem que ser do placa A liberia passa e eu não tenho tempo, tem que ser do placa Pois, e a convite é a cláusula da matizia Pode ser o futuro, você está aqui, x-x é, te incomodando Você está aqui e sendo um dia, suta Você é fruto? Eu? Quem é que eu te faço o quê? Eu faço o primeiro! Faço o primeiro! Faz o brilhinho, Ricardo! Eu te faço o mesmo esqueado! Pobadinho! Fecha o cabelo pra mim! Assim mais parece um fantasma! Aligatou! 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 Aos caras são amados! Eu sou a fã! Eu sou a fã! Mãe, irmã, irmã! Aos caras são amados! Aos caras são amados! Vem te o chistos da manchega e nesta unica e desce que falam!